O governador do Amazonas, José Mello, acompanhado de uma comitiva de deputados e secretários de Estado, inaugurou o porto do município de Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros da capital. Esta é a primeira vez que a cidade recebe um porto com infraestrutura moderna, capaz de receber várias embarcações ao mesmo tempo. O porto de Boa Vista do Ramos contou com investimentos do governo do Estado e governo federal, somando mais de 13 milhões de reais. Olha, não só aqui em Boa Vista, mas também em Barreirinha, nosso governo está fazendo investimento, investimentos corretos, investimentos que vão ao encontro da necessidade do povo. Esses dois portos que nós inauguramos é um desses investimentos. Além do porto, o governador José Mello visitou as obras do núcleo da Universidade Estadual do Amazonas, que está sendo instalado para atender a comunidade estudantil. A obra está 50% concluída e tem investimento na ordem de 4 milhões de reais. Trabalhando muito com o planejamento e contando com a ajuda dos prefeitos, dos vereadores, da classe política como um todo, que o Amazonas conseguiu ter esse ano muitas conquistas importantes para o seu povo. Foi iniciado pelo OMAR, Deus me deu a alegria de poder continuar. Vamos continuar aí trabalhando e trabalhando muito, porque se nós fizermos isso, o nosso homem e a nossa mulher do interior vai ter dias melhores.